Música Oi gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, quem já for inscrito no canal, por favor já deixa o like, isso ajuda muito na divulgação do canal E quem não for inscrito, por favor já se inscreva, estamos chegando a 100 mil inscritos, por favor me ajudem Gente, hoje eu vim mostrar uma coisa pra vocês, olha aí essa coisa gotosa Ih mamãe, eu vou mostrar seus bebos, olha seus bebos aqui, quanto bebos Gente, olha quanta cor deu Inclusive, um aqui vai ser meu, que olha só Mamãe, deixa eu mostrar seus bebês, deixa eu mostrar seus bebês, mamãe Deixa eu mostrar seus bebês Deixa eu mostrar, não, deixa eu mostrar Não me mate, não me mate Não me mate, vem cá, vem cá Rapidinho mamãe, olha gente Esse aqui, olha essa coisa Olha essa coisa gente Ah mamãe, deixa eu mostrar ele Olha gente Ele é branquinho Olha, ela vai levar pra lá, filha da mãe Ele é inteiro branquinho dos olhos vermelhos, gente Branquinho dos olhos vermelhos Nasceram branquinhos iguais a ela Mas, ó, nasceu um pretinho Dois branquinhos com a faixinha preta igual a ela Um pretinho Um igual a alemão E dois albinos, gente Olha só Que é do olho vermelho inteiro branco Ó Esse aqui é inteiro branco Do olho vermelho E esse aqui tem o olho preto e a faixinha branca Tá vendo só Deixa eu pegar eles pra vocês verem Ó Olha só, ó Ele tem a faixinha preta e o olho branco Tá vendo A faixinha preta e o olho branco Vamos colocar ele aqui Agora Eu queria Aqui, ó Olha só Ele tem uma leve faixinha Amarelinha E o olho, ó Vermelhinho, gente Vermelhinho, vermelhinho Deixa eu colocar ele aqui Senão ela vai brigar comigo Mas olha lá Esse aqui eu acho que não vai ser da cor do alemão, gente Porque ele tá diferente Eu queria pegar ele Mas ao mesmo tempo eu não queria atrapalhar ela Ai, essa mamãe, viu Essa mamãe, coisa linda Olha esses neném Saiu tudo fora Fica aqui com seus irmãos Bom, gente, eu vou deixar eles em paz, tá bom Logo mais eu volto Ah não, gente Eu tive que voltar Tive que voltar a gravar Essas canas estão tudo espertas Tudo andando, ó Olha aqui Um marronzinho Pretinho que eu falei Tá vendo Olha aí Olha aí Trapa, fuja Essa coisa mais fofa Essa coisa mais fofa Mais fofa Vou botar ele aqui Aqui O alemão Vamos ver Vamos ver este Aí, ó Esse aqui que eu falo Que eu acho que vai ser igual ao alemão Mas ao mesmo tempo eu não sei Ele tem uma faixinha cinza E ele é amarelinho também, mas Não sei como é que ele vai ser Olha, gente Coisa mais gutosa Coisa mais linda Coisa mais linda Eu vou pegar os outros Porque provavelmente não ficou bom a imagem Que eu esqueci da janela Estava filmando De lado contrário Espera aí Eu vou pegar ele de novo Olha, gente Igual a mãe Pérola Branquinho Do olho preto E uma faixinha cinza Nascerão dois Assim Nascerão dois albinos Inteiro branco Do olho vermelho Ele quer cair Esse doidinho Olha onde ele está se enfiando Doidão E um pretinho Comunzinho Que está ali Mas agora eu vou deixar eles quietinhos Para a mamãe cuidar deles Olha Vou voltar por esse aqui Ajudar ela a cobrir Bom, gente Bom, gente Agora eu estou indo mesmo Um abraço E até o próximo vídeo Fui E aí E aí